Tops da Ruchadeira Ela tem um tique, ela tem um toque Ela tem um tique, 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 toque Ela tem um tique, ele tem um toque Eles tem um tique, 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 toque Ele tava preso em casa, tava doido pra sair Agora tá vacinado, vai dançar, bebê e puxir Por causa da pandemia, ele deu tique Nervoso quando escuta o solinho, mexe o bumbum gostoso Ele tem um tique, ele tem um toque Ela tem um tique, ele tem um toque Eles tem um tique, 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 toque Quando escuta o solinho, mexe o bumbum gostoso Agora vem comigo, vai, 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 vai Vem comigo, vai, vai, vem comigo, vai Ela tem um tique, ele tem um toque Eles tem um tique, 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 toque Ela tem um tique, ele tem um toque Eles tem um tique, 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 toque